Olá pessoal, em primeiro lugar, venho aqui hoje agradecer a Deus pela oportunidade realmente de mais uma vez Ele nos conceder a graça do dom da vida, da cura, da saúde, o qual foi a mim concedido. Estamos passando realmente por um momento difícil, mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado, tem nos dado força, tem realmente nos levado a um nível de encontro e intimidade com Deus muito grande, o qual nos faz ter a esperança da cura de um quadro que foi acometido de forma muito rápida, de suficiência renal aguda, onde eu fui submetida a sessões de hemodiálise e todo aí quase um mês passando por realmente dias muito difíceis, mas em todos os dias tendo a certeza que Deus está do meu lado. Então agradecer realmente a Deus e as inúmeras orações que foram feitas pedindo realmente que eu saísse do leito, pedindo a nossa cura, agradecer muito aos amigos que estiveram ao meu lado e continuam em tratamento, mas com recomendações médicas. Iremos voltar na próxima semana às atividades na Assembleia Legislativa, onde isso nos encoraja, nos motiva a realmente passar por esse momento e saber que o povo do Maranhão acredita no nosso trabalho, está confiante, temos muitas pautas a serem discutidas, a serem tratadas na Assembleia. E aqui eu quero encerrar esse vídeo realmente agradecendo muito, em especial aos meus pais que estiveram ao meu lado, meus irmãos, meus filhos e ao prefeito Luciano, por mais uma vez ter passado todo esse processo ao meu lado, não medindo esforço para que eu me sentisse segura, para que pudesse realmente saber que a importância de um seio familiar junto com os nossos filhos estiveram em São Paulo acompanhando e isso realmente me fortaleceu bastante. Então a certeza é que nós estamos cada vez mais fortes e confiantes, com uma fé inabalável, sabendo que juntos eu, o povo do Maranhão e toda essa nossa luta, continuamos fazendo um mandato o qual nos fez concedido realmente para fazer a diferença. Aproveito para desejar um bom final de semana, cada um de vocês, um beijo no coração.